Pois é, você acha que você é um gênio? Não, um gênio não, eu sou um japonês. Gênio senta assim, aquela inspiração baixa, ele faz uma canção, as pessoas cantam milhões de vezes. Os japoneses entram no cursinho universitário, nos primeiros dias estão lá desajeitados, pouco hábeis, e no fim do ano passam, às vezes até com alguma distinção, mas isso a custo de um trabalho, de um suor muito grande. O que é isso? 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 Quem? Quem? Consta que você diz assim. Hehehehe NÓS ENTRAMOS NA SUA MÃE Porra! É Jonas! O que que está fazendo? Estou tocando PONHETA Você mal pode ouvir seu penis PONHETA I got a feeling of the blue A Maria Joquina é novinha O que? Saiam daqui! Saiam! 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 Nós entramos na sua calça Tudo que eu vejo em volta é gente fazendo sexo Saiam daqui! Saiam daqui! Saiam daqui! Você não? Se eu ensinou Meu primeiro Não sempre há O que quer Você não fica Neste ver o quão O que é que o senhor quer de mim, ó senhor Lombardi? Eu o escolhi para ser fracassado. É uma grande bosta para mim, senhor. É, que mensagem devo dar ao meu povo? A mensagem não é para o seu povo. É para o povo do Twitter. O quê? Oh, não, 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 eu sinto muito, sinto muito. Sai, pelas... Você irá para o Twitter e falará contra o inimigo que encontrará. Não! Pra quê? Por que eu devo ir a uma cidade tão terrível quanto esta? Eu quero que você diga a eles que o senhor sabe da... Agenda! ... deles. Não, senhor! Quero dizer... Que bem ir até lá. Eles não ouvirão a mim, um forasteiro. Não, 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 não... De jeito nenhum, senhor. Eles ouvirão quando você fizer... My ears! Não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. Jonas... E provavelmente nem interessa pra eles. Não! Não! E... NÃO! Filho do capeta! Muito bem, eu vou embarcar nesse... Solta rojão! Opa! Não importa não! Nãããão! Chega dessas merda! O que você tacou a pedra? Ah... Me... Me diga uma coisa, meu bom homem. Qual é o lugar mais distante que eu posso ir daqui, hein? Cachorinha dos Quedes. Pois, muito bem. Então é pra lá que eu vou. Sai pra lá, senhor! Carga estocada, senhor! Prancha subindo! Embaixo! Pronto! Tem na frente! Não é pra lá! Não é! Alias estou! Um plástico lá atrásのuBLO! Aqui está acreditando! Não tem nada. Ei, você! Levante-se e ajude a gente! É minha culpa! Minha culpa! É sempre minha culpa! Desde criança! Quem é você? De onde vem? Responda! Eu direi! Eu sou Jonas! Sou um tolo! O que você fez para causar essa tempestade? Eu estou fudindo! E o que podemos fazer para que Deus pare com essa tempestade? Josh! Isso é loucura! Josh! Os deuses nos punirão! Faça o que eu digo! Josh! Agora! Que o Deus desse homem nos perdoe! O que você fez para causar essa tempestade? 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 ... Jours... Vá para o07 que te pariu! DEUS SEJA LOVADO! Eu devia saber que isto aconteceria! Eu fui o seu profeta e só me fugi! Eu sabia que o senhor era um deus cheio de ira e terrível. A espécie de deus que pode mudar isso. O que acontece? Nada! E daí, Jonas? E daí? E daí? Adeus, Jonas. Obrigado. Adeus, Jonas. Adeus. O grande livro que eu não li é o Dr. Fausto, do Thomas Mann. Porque eu não sou intelectual, bicho. Que eu só leio o livro que meu coração aguenta. Por exemplo, Dante, eu só posso ler o céu e o purgatório. O inferno não posso. O que eu sou muito bom. Que eu sou. Que eu sou. O que eu sou.